Eles vieram para o Brasil na esperança de uma vida melhor. Ao todo, são mais de 40 mil venezuelanos no país. Uma parte deles está em abrigos na capital de Roraima, em Boa Vista. Lá são 6 mil vagas. Mas aos poucos, voluntariamente, eles estão mudando para outras cidades, processo chamado de interiorização. O último grupo que saiu de Roraima tinha 131 pessoas. Que foram divididas por quatro cidades. Aqui em Brasília, esta entidade sem fins lucrativos acolheu 50 venezuelanos. São famílias com crianças e adolescentes que vivem em casas como estas. Além de abrigo, eles recebem assistência social, alimentação e todo o apoio necessário para começar uma nova vida. É o caso do Emerson. Com a esposa e os dois filhos, de 3 e 15 anos, ele conta que chegou a dormir nas ruas de Boa Vista. Mas que agora, na capital federal, espera um recomeço. As famílias terão todo o apoio para acessar os serviços públicos, como educação e saúde. Além de assistência aos adultos para conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. O próximo passo é incluí-los todos nas políticas públicas que nós temos, de saúde, educação, assistência social, de trabalho, de emprego e renda. E também em cursos profissionalizantes, com organizações parceiras, em outras atividades, para que a gente consiga o mais rápido possível fazer a integração deles à comunidade. E também proporcionar autonomia para que eles possam ter sua vida própria. Além do Distrito Federal, diversos estados receberam venezuelanos, como Amazonas, Paraíba, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. Iniciado em março deste ano, o Programa de Interiorização de Imigrantes já transferiu 820 venezuelanos em aviões da Força Aérea Brasileira. Agora é, obviamente, fazer um acompanhamento para que elas possam se integrar nessas políticas públicas que já existem. A legislação brasileira, tanto a legislação de refúgio como as regulamentações de residência temporária, dão a essas pessoas todas as ferramentas e os equipamentos para que elas possam fazer essa integração. E aqui eu estou falando de documentos, CPF, carteira de trabalho, enfim. Existe, então, todo um acesso também a serviços públicos. E com isso a gente vai trabalhando para que elas possam se integrar e reconstruir as suas vidas. E aí